Sobre esse assunto, o problema da água, a gente conversa agora com o professor Gerson de Souza Raiz Neto, especialista em planejamento urbano e ambiental. Uma boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está nos assistindo de casa. É uma alegria estar aqui num projeto tão sério de vocês aqui da Record para falar um pouco com mais profundidade sobre esses temas importantes para o nosso povo. Esse perrengue que a gente passa todo ano com ameaça de racionamento e às vezes falta d'água mesmo, é porque nós não temos rios, nós não temos mananciais, nós estragamos todos eles ou é porque falta investimento mesmo ou é tudo junto? Já tem uns anos que a situação só tem piorado, né, Carlos? E a gente parece que não aprende, né? O dever de casa qual que deveria ser? A gente recuperar essas nascentes, recuperar esses mananciais, evitar o desmatamento, parar com o desmatamento, parar com a retirada de água exagerada dos rios para usos que não sejam de abastecimento humano, educação, claro, também das populações para economizar água, mas a gente tem um limite físico nisso daí. Ou a gente controla melhor o uso da água, expansão urbana como está sendo debatido, por exemplo, no plano diretor de Goiânia agora, para aumentar o número de população, olha, a gente não está tendo água para abastecer os que tem, imagina se você aumentar a população da cidade de Goiânia. Então, tudo isso tem que incluir a grande questão do planejamento. Planejar é olhar para a realidade, respeitar os limites físicos, as possibilidades lógicas e seguir essas diretrizes que você vê que não tem como a gente inventar de contorná-las. Agora, professor, por que esse problema é mais comum? O senador Canedo, por exemplo, que a gestão é municipalizada, a prefeitura já disse, inclusive, que é lucrativo, lucrativo, mas a população, todo ano, quando chega nessa época, falta água, alguns investimentos, inclusive, pessoas mudando, porque não dá para você ficar 10, 15 dias sem água, como acontece. Por que o problema é mais frequente na gestão municipal? Então, é porque o senador Canedo cometeu um erro ficar fora do sistema da Saniago. Quando o município foi criado em 38, eles já decidiram, não, vamos fazer um municipal próprio, pegaram, esse sistema é sempre do município, porque a competência para a gestão de águas é sempre do município, não é do Estado, não é do Governo Federal. Então, o município decide se ele faz, se ele mesmo opera ou para quem ele concede. Em Goiás, foi criada a Saniago, a Saniago pegou a concessão de todos os municípios do Estado a princípio, agora alguns foram saindo. Quem sai da Saniago fica sem a estrutura técnica da Saniago, fica sem a capacidade técnica de avaliar novos mananciais, de investir em outros sistemas de captação, fica sem, a Saniago é uma grande empresa. Mas dá dinheiro, dá dinheiro, vender água, dá dinheiro para esses municípios, é por isso que eles, entre aspas, não largam osso? Cara, isso depende do tamanho do município. Em municípios grandes dá muito dinheiro vender água. Agora, em municípios muito pequenos, não. A água é muito cara, a água chegaria muito cara na torneira das pessoas. Aqui na Saniago a gente tem um subsídio cruzado. O pessoal de Goiânia paga um preço razoável e faz com que o preço lá das pequenas cidades do interior fique mais barato. Se fosse cada um pagar só pelo custo da produção, tratamento e distribuição do seu próprio município, as pequenas cidades pagariam muito mais caro e ficaria muito mais difícil o acesso a esse bem que é tão precioso. Não tem como viver sem água numa cidade ou em qualquer outro lugar. Agora, o senhor fala em revitalização. Existem projetos como se fosse plantar água mesmo. Não é possível preservar essas nascentes, voltar nascentes que foram degradadas ao longo dos anos e voltar a produzir água. Não é só possível como é imprescindível. A forma como está o nosso cerrado, a gente vê os nossos rios cada vez mais perdendo caudal, perdendo volume de água. Seja por assoreamento, assoreamento vai entupindo o rio e a água vai passando só pela superfície. Seja porque realmente as nascentes estão saindo menos água. Então a gente precisa recompor as nascentes, recompor as matas ciliares para que essa água não se evapore, não se perca durante o trajeto. As matas ciliares também são áreas úmidas que ajudam a proteger os rios. E recompor as áreas de recarga desses lençóis freáticos. Os estudos geológicos dizem onde é que a água infiltra mais. Aqueles lugares onde a água infiltra mais tem que ser recuperados. E dos do meia-ponte precisa virar um parque ecológico. Lá nas regiões das nascentes, pegar aquela região, transformar num parque estadual e preservar, colocar árvores, manter aquilo ali como o nosso. E isso significa retirar os produtores rurais que tem ali. E eles são poucos, são 75 ou 76, não sei. Eles precisam ser transferidos ou eles precisam participar de uma APA, de uma área de preservação ambiental, como a que tem aqui na região do João Leite, que coloca algumas limitações, mas também oferece algumas compensações para que eles transformem as propriedades deles em... Professor Gerson Souza Raiz Neto, a gente agradece a participação. Boa noite. Muito obrigado, muito boa noite para vocês. Um grande abraço. Daria uma noite aqui discutindo esse assunto. O assunto é muito bacana.